Já tá enchendo, ó Quase quatro horas A torcida já tá lotando Ainda falta muito tempo pra começar o jogo Aí, ó Aí, filhote Pô, você tá com sono? O que que é isso, velho? E aí, filhote Aí, galera O pessoal tá chegando Ainda falta muito tempo pra começar o jogo Ainda falta muito tempo pra começar o jogo Ainda falta muito tempo pra começar o jogo